Ó, hoje eu tô aqui pra apostar, pra mim vocês são tudo fracos, travessãozinho de cria, eu só aposto 100 Só 100? Eu topo Eu dobro Isso aqui só? 100zinho, né? Galera, valendo aqui 600 reais, quem leva esse desafio, leva o dinheiro, bora lá! Errou! Acertou Acertou Acertou, um PPzinho Vocês querem dividir ou vocês querem ir seis, dois, três chances pra cada um pra ver quem decide ter? Eu não vou dividir com ninguém não Desempate agora Errou! Olha, passou perto, hein? Ah, essa é minha Ai, 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 hein? Tiagão, valendo 500, hein? Poderia ter levado uns 250, acho que você perde essa, hein? Errou a primeira Errou a segunda Grismão, poço do paraíso Ganhou um dia, Grismão, é um mês, cara!